E esse cara tá usando o hacker de vida infinita no Fortnite tá meado tá esses dois garrador com a mesma quantidade de bala que é e aí 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 é o que é isso Isso é longo, mano. Ih, ó. Consegui um negocinho, hein. Ih, achou. Tem uma tampinha. Aperta o botãozinho ali, ele puxa o negocinho, a placa sobe. Quer ver? Ó. Chama. E aí, lá dentro, você vê o mecanismo de levantar a placa. Aí, ó. Que é acionado com a moto ligada. Através de uma alavanca aqui dentro da carenade. Ó lá, alavanquinha, filho. Subiu, toma. Ah, chama. Mais uma pegadinha de PC para fazer com seus amigos. Passo 1, mexa ícones na área de trabalho. Passo 2, print e defina o print como papel de parede. Passo 3, apague o print para cobrir seus passos. Eu já vi essa parada aí, já, mano. Passo 4, coloque ícones de volta no lugar. Enquanto mais bagunça, melhor. Se fizer, lembre de eduitar a gente, Kaká. Não, vai fazer diferente, cara. Agora, espere a vítima mergulhar no caos. Ele reiniciou o PC Kaká. Siga para mais. Mais uma pegadinha de PC. Ele entrou com um fake de mina. E aí ele ficou se matando, mandando mensagem com o perfil fake. Aí eu vi, falei, pô, essa mina não para de, vou chamar ela. Na hora que eu solicitei, o Instagram, ele tem uma função dos 5 segundos que ele fica rodando uma chave até você entrar. Eu botei, eu peguei, posicionei a câmera no sofá, abaixei a bunda, abaixei a cueca e mostrei o rabão assim da câmera. Nossa, é verdade, mano. Aí ele abriu, ele estava meio agonizado assim, né? Aí a hora que eu abri a câmera, apareceu a rabeta lá. Aí ele falou, ah, vai tomar do teu c***, isso é bunda de homem. Isso é bunda de homem! O cara é bêbado! Mas mesmo assim o rodar pega uma bunda de homem, velho! O cara é bêbado, mas ainda ele reconhece uma bunda de homem. Ele entrou com um fake de mina. E aí ele ficou se matando. Você vê, eu já rodei mais de mil quilômetros sem ter tido nenhum estresse. E mantendo uma velocidade média, sei lá, de mais de 100 quilômetros por hora, com certeza. Porque tem oito anos... Olha o motoboy! Aí não dá, né, mano? Os caras têm agilidade no trânsito, não é não. Vai, filhão! Vamos seguir? Vamos ver, vamos ver! Se ele passa, vai passar! Não passa não, mané! Ah, mano, é sempre não, velho! Aí, teve que chegar pra frente ali! Se não fosse o carro, não ia não! Opa! Quer pra fazer aula, mano? Pega o trânsito com o motoboy na frente, mano. O que ele fizer, você faz. Aí você aprende, tá ligado? Aí é a habilidade, hein, pai? Opa! Olha o motoboy! Fraco! Alguém escorregou o trânsito com o motoboy na frente, mano? Porra! Eu tive um paciente, como ele tinha combinado com a mulher dele, que nunca a trairia, nunca traiu. Um dia, ele descobriu que ela o traia. Uma pessoa? Não, com várias. O que foi que ele fez? Ele chegou em casa e disse, olha, eu descobri isso, isso e isso, e eu vou lhe pegar agora. Alguém escorregou o trânsito. Essa holandesa viralizou na internet? Após transformar um cano de PVC, nisso que você verá nesse vídeo. O que porra é essa? O que porra é essa? Eu tô aborrecido com essa parada, velho, de Jesus ter arma, velho. Como é que pode, velho? O cara achar que Jesus ia ter que ir e ter uma pistola. Como é que Jesus, velho, vai andar com arma? O cara tinha poder? Pra que o cara quer arma? Ele tá aqui de boa, o cara enchendo o saco dele, ele... Transformava toda a água que o cara consumiu na vida dele em vinho no organismo, se roda e morreu. O outro tá enchendo o saco dele do outro lado, ele... Cara cego, igual o Van Damme naquele filme. E como o cara andou em cima do mar, velho? O cara andou em cima do mar só aqui, ó. Eu tô aborrecido com essa parada, velho, de... Vou entregar uma garrafa de vodka de 700ml, tá aqui, pra Ciana. Estamos pagando 25 dólares pela entrega. Vamos não entregar, né? Porra! Duas e dez da tarde, a pessoa pediu uma garrafa de vodka. Duas e dez da tarde pelo app, tem que tá como? Não deve tá normal, né? O que vocês acham? Desculpa? Eu tô chorando, eu tô desculpa. Você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu tô chorando com meu irmão. Realmente? Desculpa sobre isso, tá bom. Na verdade, eu não preciso do seu cachorro, velho. Tá bom. Tá bom? Eu vou te dar uma garrafa de vodka. Sim, claro. Você pode me dar um abraço. Noz. Relaxa. Tudo vai ser bom. Tá bom? Vou entregar uma garrafa de vodka de 700ml. Porra. Triste. E olha que interessante. Ela vai sair. Então, ela tá saindo. E aí, olha o que que acontece. Pode parar um pouquinho? Vocês podem parar? Dá uma pausa. Isso, isso que eu queria fazer. Câmera aberta, beleza? Ai, caralho! Ô, Raveiro. Você entendeu? Quando você se surpreende, essa é a reação. Você vai fazer de forma imediata. Agora, vamos voltar pra ela. Olha o susto dela. Ela tá descendo. Olha lá. Aí, ela vai ter o contato visual. Quer ver, ó? Ela vê o John Depp. Só que ela dá dois passos. Agora, olha lá. Ó, ó. O susto genuíno foi o que você fez. Eu te assustei. Não, mas você viu que eu me preparei. Não, preparou. Você viu que... Eu fiquei com medo. E olha que interessante. Ela vai... Tenho 1,80m, 105kg, 71kg de IBM, 32% de gordura e 21% de visceral. Como devo proceder pra melhorar? Ah, decorei tudo. Ótimo. Seu superchat de R$1 vai receber uma consulta de dois dos maiores mestres aqui. Porra, velho. Faz isso comigo, não. Tenho 1,80m, 105kg, 71kg de IBM, 32% de gordura e 21% de visceral. Como devo proceder pra melhorar? Ah, decorei tudo. Ótimo. Seu superchat de R$1 vai receber uma consulta de dois dos... O momento mais lendário dos jogos. Esse streamer ficou bem famoso por criar uma jogada incrível em que ele pulava do avião, pulava o amigo e depois voltava pro jato. Mas o que ele não sabia é que iriam colocar a jogada no trailer do jogo. Se liga. Peraí, 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 peraí. Nossa, que da hora, velho. Peraí, peraí. Haha!